Hohohoho, mal sabem os Saiyajins do planeta medita, que eu entrei em todas as livrarias de seu planeta, li vários livros e saí sem pagá-la nenhum. Ouvirá-fres, o pai do Goku tá vindo aqui! T Musica, sai da minha frente, sai da minha frente! Sai da minha frente, sai da minha frente! Por que meus soldados são todos parecidos? Ai, verdade, só nós temos detalhes diferentes. Então tá bom, eu vou explodir todo mundo. Vai, 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 vai! Caralho, é o Sr. Freeza? Caralho, é o Sr. Freeza? Caralho, é o Sr. Freeza? Finalmente vai comprar um livro, filho da p***! Caralho, é o Sr. Freeza? Que eu limpei minha bunda com a escova de dentes dele. E eu vi ele usando hoje de manhã. Caralho! 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 Caralho!